Olá meus amores, tudo bom com vocês? Espero muito que sim. Antes de começar o vídeo, já peço para vocês deixarem o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e ficar por dentro de tudo para não perder nada dica de nada. Me seguir no meu Instagram, que o link dele está aqui na descrição do vídeo e vai estar aparecendo aí na tela para vocês. E bom meus amores, no vídeo de hoje eu trouxe um vídeo muito legal para vocês que é a roleta dos avacões escolheu a cor do meu look. Sim gente, já quero agradecer também ao Caxi Gamer por ter me dado essa ideia de vídeo, muito obrigada Caxi. E meus amores, também quero estar falando a vocês que se vocês forem reproduzir este vídeo no canal de vocês, por favor deixem os créditos para mim. É isso meus amores, eu espero muito que vocês gostem do vídeo. Um beijão e fiquem com o vídeo. Então meus amores, eu já saí lá do cenário para eu poder explicar como vai funcionar o vídeo. Bom, para quem não sabe, chegou uma roleta nova aqui no jogo, que é a roleta da rodada bônus. É a roleta dos avacões. E bom meus amores, vocês estão vendo aí que ela tem várias ofertas de avacões e cada oferta tem uma cor. A cor que parar, eu vou ter que fazer um look. Então gente, vai ser muito legal mesmo esse vídeo. Então eu peço para vocês deixarem muito, muito like mesmo e compartilhar com seus amigos para eles verem esse vídeo que está muito legal, né gente? Então, eu vou assistir um anúncio aqui rapidinho e vamos ver que cor vai cair, que eu estou muito ansiosa. Vou assistir o anúncio e já volto. Bom gente, já terminei e vamos ver que cor vai cair. E caiu gente, numa cor azul, né? E que eu ganhei 75 avacões, caiu numa cor azul. E gente, o que será em essa cor? Eu acho que é um azul, gente. Caiu nessa cor aqui, se vocês não viram. E vamos ter que fazer um look meio verde água, azul, né gente? Eu vou fazer azul porque... Deixa eu ver se tem tipo... Ai gente, eu não sei que cor era aquela. Eu não sei gente, acho que deve ser um azul meio verde água. Então eu vou fazer um azul meio verde água, né gente? Então, vamos ver. Meio azul verde água, né gente? Eu não sei explicar a vocês que cor que era aquilo. Porque vai cair bem uma cor que eu não sei o que é. Mas, eu acho gente... Eu vou colocar os olhos aqui. Que era essa cor aqui, né gente? Era essa cor ou essa aqui? Eu acho que era essa cor que tinha caído pra mim, gente. É essa cor que tinha caído pra mim. E hoje eu vou fazer essa cor aí, né? Tem que ser um look dessa cor aí, como eu mostrei pra vocês. Vamos ver o que vai ser dela com os olhos. Ai gente, eu vou fazer aqui rapidinho a característica dela. Então essa parte vocês vão ver acelerada. Então gente, eu achei aqui esse vestido. Que olha só, ele é bem parecido com aquela cor da roleta, gente. Foi o mais próximo que eu achei de verde água, né? Porque esse daqui é um verde água pra mim. Foi o mais próximo, gente, que eu achei de verde água. Então, olha só gente. Eu acho que tá combinando. Gente, sério, ó. Foi o mais próximo de verdade. Porque o resto é tudo verde ou azul marinho. Então eu acho que vai ser esse. Agora, gente, vamos ver algum sapato pra colocar no pé dela. O sapato eu acho que não precisa ser da cor verde água, né? Eu acho que ele pode ser qualquer cor. Então eu vou colocar nessa cor mesmo. Então, gente, olha só. Tô gostando dessa minha vaquinha aqui. Ela tá ficando bonita. Agora vamos ver um cabelo, né, gente? Vamos ver um cabelinho. Então, vamos ver se eu tenho algum cabelo verde água. Se eu não tiver cabelo verde água, eu vou colocar qualquer cor. Gente, ó. Eu tenho esse caça azul. Até o próprio nome do cabelo fala que ele é azul. Tem que ser um cabelo todo verde água, gente. Eu acho que vai ser muito difícil. Isso daqui não é verde água. Isso daqui é azul, né, gente? Meu Deus, galera. Tá muito difícil esse desafio. Eu tenho esse cabelo aqui, só que ele não é verde água. Ele é verde. Tudo verde. Então eu acho que eu não vou usar ele, gente. Eu acho que eu vou usar um cabelo normalzinho, né? Que eu já usei aqui. Eu acho que eu vou colocar loiro. O cabelinho dela. Então, gente. Eu não coloquei a cor Do cabelo verde água, porque não tinha, né? Então eu vou mudar aqui a cor da sobrancelha. Porque ela tá loira, então tem que mudar a cor da sobrancelha, né, gente? Olha só. Tá ficando chique a nossa avatar, galera. Agora vamos ver joias. Olha só, gente. Eu tenho uma pulseirinha verde água. Que eu uso. Eu vou colocar a pulseirinha, que ela é verde água, né? É a pulseirinha da amizade. E vou colocar esse colarzinho aqui, básico. Mano, gente. Estou gostando. Agora vamos ver em acessórios, né? De asa. Eu só tenho três asas. Mas as únicas asas que eu tenho são... Vou mostrar para vocês. Essa daqui, que eu acho que vai ornar bastante. Essa e essa. Então eu vou colocar essa branca, porque ela orna com tudo, né? E eu gosto dela. Gente, eu vou colocar também um fone de ouvido. Esse daqui da coroa de Rubio. É a cor dos olhos da minha avatar. E também é mais ou menos a cor do vestido. Está super ornando, né, gente? Pintura facial, eu vou colocar a que eu sempre coloco. Que já é marca registrada da minha avatar aqui no jogo, né, gente? Que é essa pintura aqui, que não pode faltar. Então, gente. Agora vamos colocar as tatuagens. Que é uma coisa que todo mundo tem aqui no jogo. Né? E eu gosto de colocar. Então eu vou colocar as tatuagens que eu sempre coloquei na minha avatar. No jogo. Eu vou colocar todas que eu sempre coloquei, ó. Eu gosto de colocar tatuagens, sim, né? Eu acho que é uma coisa normal de todo jogo ter. Para colocar uma tatuagem. Então, eu estou aqui para colocar uma tatuagem na minha avatar, gente. Eu vou colocar aqui duas rosas. Cadê? Cadê a outra rosa aqui? E agora, gente, eu vou colocar uma nas pernas. Para chamar atenção e ficar muito bonitas. Pronto, gente. Hum. Gostei. Agora vamos ver. Aqui, tatuagens nos lados. Minha avatar está cheia de tatuagem, gente. E ela está muito bonita. Eu gostei demais. Acho que vai ficar assim. Bem bonitinho. Olha só, gente. Eu amei a cor que caiu na roleta. Porque o nosso... De animação da modelo, né? O normal que eu sempre uso, gente. Que as coisas eu uso demais. Agora sim, eu vou entrar lá no cenário para mostrar o look para vocês. Gente, caiu numa cor verde água. A foto vai estar aqui do lado. E, tipo, não tinha como colocar tudo verde água. Então, eu coloquei a maioria das coisas que dava. O salto alto, eu coloquei esse de pedrinhas. Muito lindo. O vestido... Eu coloquei esse vestido verde água, gente. Olha só que vestido lindo. Eu amei esse vestido, galera. Sério, ele é muito lindo. Também, né, galera? Não podia faltar as tatuagens. Que eu encho minha vaquinha de tatuagem. Porque eu acho muito bonita a tatuagem só na Vaquinha Life. Na vida real, não acho. Então, galera. Aí, eu também quis colocar a cor do olho dela, né, gente? Ó, eu coloquei a cor que caiu na roleta. E a sombra, né, gente? E olha só, gente, como ficou o nosso look completo. Então, foi isso, meus amores. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E fique o vídeo de tudo pra não perder na dica de nada. Um beijão. E tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.